Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você, para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Cigana Sulamita traz novas revelações impactantes para o nosso país em previsões inéditas feitas nessa semana. Ela falou sobre a situação do Brasil, falou também sobre Venezuela, vocês vão entender o porquê e muito mais. O canal da Cigana está na descrição, considerada hoje uma das maiores videntes do Brasil e do mundo. Cigana Sulamita impacta todos com essas previsões. O canal dela está na descrição, inscrevam-se lá e roda o vídeo. Cigana Sulamita é minha cigana regente espiritual, é a rainha da minha casa e leva, ela está aqui atrás inclusive, junto à placa do YouTube. Mas eu trabalho com uma equipe cigana de luz, de mentores de altíssimo grau de evolução. E além dos mentores ciganos, eu trabalho com um mentor de altíssimo grau que eu nunca consegui ver o rosto dele. Ele tem uma luz que é uma coisa de arrepiar e não é todos os vídeos que ele está aqui comigo, mas nesse vídeo eu pedi para ele estar. E eu tenho certeza que as pessoas mais sensíveis espiritualmente vão conseguir enxergar a luz dele de alguma forma. Porque eu garanto que ele está aqui. Eu preciso passar isso a vocês. Eu preciso passar isso a vocês. Então, com a permissão de vocês, bom, como é que vai ficar? O que é que os nossos mentores de luz podem nos revelar? Tira com o tarô, tira com o tarô. Então, vamos tirar com o tarô. E agora? A vaca foi para o brejo. Vamos ter aí dois anos, três, quatro anos de... Como é que o Brasil fica no geral? Vou tirar com o baralho da nossa missão terceira. Se houver necessidade, eu tiro com outros baralhos. Mas e aí, cigana? Aliás, eu estou com a cor da nossa bandeira hoje. Fiz questão. Fiz questão, tá? Porque essa revolta, ficarmos tristes, os girassóis, né? Quem são os girassóis, para quem está chegando agora? São os patriotas, são as pessoas que amam o nosso país. Independentemente de partido. São as pessoas que lutam por um Brasil crescente, um Brasil verdadeiro. Um país com uma democracia verdadeira. Um país com liberdade. E bem para todos. Aquelas pessoas que quebraram coisas valiosas, quebraram as coisas lá no Senado, não são girassóis. Porque os girassóis permaneceram por mais de 60 dias ali. Na passividade, na tranquilidade, no equilíbrio, no respeito. Esse canal é dos patriotas e de pessoas que querem despertar para a luz, para a verdade espiritual. Agora, para quem insiste ficar nas trevas, desculpa te decepcionar, você está no canal errado. E se você fizer um comentário mal criado, você vai ser banido. Eu não sou obrigada, né? Eu não sou obrigada, também sou humana. Eu estou aqui sempre de quinta e domingo, trazendo o que vocês me pedem com muito carinho, com muito amor, muita responsabilidade. Aliás, para você que deseja consulta particular, tem uma filhinha de espera, tá gente? De pessoas, porque é muita procura. E especialmente o retorno de pessoas que já passaram comigo. Mas aí me procure por ligação, não. Pelo WhatsApp e preferencialmente por mensagens escritas. Meu assistente Igor vai dar todas as informações. Telefone aqui na foto de capa, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente pode esperar agora? Daqui para frente. O que a gente pode esperar? Tendo em vista que as pessoas oraram. Por que as orações dos gerações não estão sendo atendidas? Não está acontecendo? O capitão não ficou, entre outras coisas. Por que? O que a gente pode esperar? Eu sinto você com uma presença tão grande aqui. Eu sou tão grata pela tua presença. Eu sinto uma luz atrás de mim. A minha direita, que eu não consigo explicar. E eu acho que os mais sensíveis vão perceber isso também. Vamos lá. O que podemos esperar? Qual palavra vocês podem nos repassar? Quando as cartas pulam, por algum motivo elas têm que ficar. Então, vamos lá. Vamos colocar o meu meio e o meu lado. Eu acerto numa posição que vocês vejam. Depois eu vou ter que arrastar para a esquerda, porque eu vou tirar dois baralhos simultâneos. Eu vou tirar com o tarô e com o baralho cigano. Agora travou, gente. Olha. Infelizmente, nem tudo é do jeito que a gente quer, mas tudo tem uma razão de ser. Agora, o que não dá é para ficar profanando absurdos contra o papai do seu. E não dá para ficar em desespero, né? Ou, peraí. Aqui, do segundo, só vou tirar um, porque nós já temos três cartas aqui. Não dá, né, gerações? Ficar aborrecido é uma coisa. Mas tudo tem uma razão de ser. Vamos virar uma vida joela? Bonitinha aqui as nove cartas, viradas para baixo. Faço a menor ideia de que cartas saíram. Agora contou, né? Que eu tinha falado. Eu sempre falo. É que quem maratona os vídeos não entra aqui para falar besteira, né? Existem dois tipos de fé. E agora, na época que estamos vivendo, nessa transição planetária, com a influência do anticristo, sim. Não adianta ter uma fé banal, uma fé de mentirinha. Essa sua fé de mentirinha, que o papai do céu faz as coisas no seu tempo, do seu jeito. Eu sei que os gerações estão cansados, principalmente os lutadores. Principalmente os lutadores. Esses que ficaram em frente aos quartéis por mais de dois meses. Eu sei quanto estão desmotivados. Esses, eu sempre vou tirar do meu chapéu o meu respeito. Agora, o que eu quero dizer, deixar bem claro, é que essa fé vaga não vai nos levar a nada. Nada vai ser como antes. A panda, esse vírus que veio, que foi só uma amostra grátis do que vira por aí. Vem mais vírus? Eu preciso fazer vídeo sobre isso, hein? É, é o que eu ia trazer hoje. Mas, não deu. Eu tive que trazer essa mensagem para vocês. Ou agora a gente tem a fé sobrenatural, ou a gente morre na praia. Por que a cigana está falando isso? Porque essa fé vaga, de ou as coisas acontecem ao meu tempo, ou eu já perdi a fé, ah, mas eu rezei tanto e não deu. Ah, vai com Deus, ficar com Deus apenas isso? Não vai. A fé sobrenatural é quando tudo a gente acha que deu errado, quando a gente chega realmente no fundo do poço, e é o que parece que o Brasil está, né? Hum, entenderam agora. O que aconteceu ontem? Foi só o finalzinho da pontinha do iceberg, antes do Titanic afundar. É! Essa fé sobrenatural que a gente tem que ter. E se você não está disposto a ter essa fé sobrenatural e entregar o seu país e não acreditar, eu, embora eu conheça boa parte do mundo, eu já falei, embora eu tenha dupla cidadania, eu sou brasileira nascida no Brasil. Eu vou dizer uma coisa, eu sou brasileira, e eu não desisto nunca. Ainda mais que eu enxergo além. E é justamente por enxergar além que eu estou aqui. Bom, amigos, deixe suas opiniões nos comentários, deixa muito like, inscreva-se no canal, vão lá no canal da Sunamita. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.